Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos com grande alegria hoje a festa de Nossa Senhora do Carmo. Vejam, Nossa Senhora, ela é a flor do Carmelo, ou seja, de uma forma metafórica, nós poderíamos dizer que o Monte Carmelo, que é o Monte Lanterra de Jesus, é o monte onde as pessoas se encontram com Deus. Uma longa tradição liga aquela montanha à experiência mística, à experiência da contemplação, à experiência de verdadeiramente estarmos unidos a Deus intimamente. Pois bem, de todo esse jardim, desta montanha linda da união com Deus, a mais preciosa de todas as flores é a Virgem Maria, que nós celebramos hoje, Nossa Senhora do Carmo. Na liturgia própria da Ordem dos Carmelitas existe hoje uma sequência chamada Flos Carmele, ou seja, a flor do Carmelo, que é a Virgem Maria. Eu gostaria de meditar aqui a respeito de algumas dessas estrofes para entendermos a importância de nossa devoção à Virgem Mãe de Deus, sob o título de Nossa Senhora do Carmo. Eu convido você a procurar depois na internet o texto inteiro e ouvir a música gregoriana, no original, latino, que é muito bonita, é um texto de São Simão Stock, aquele mesmo santo a quem Nossa Senhora apareceu dando o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. É exatamente sobre isso que trata um dos versos, ele diz assim, armatura forte expugnantium, a Virgem Maria é uma armadura forte para aqueles que lutam. A nossa vida espiritual, embora seja uma vida que busca a contemplação, é uma vida de quem vive uma batalha espiritual, portanto, ela, a Virgem Maria é a nossa armadura, mas de que forma ela é armadura? Tende presidium escapulares, ela nos dá essa segurança, essa proteção escapular, ou seja, que está nas escápulas, que está nos ombros. É essa ideia de uma mãe que nos cobre com o seu manto de amor diante das invectivas, das invectivas, dos assaltos dos nossos adversários, é a mãe que nos protege. E aqui nós temos uma das realidades mais constantes da piedade mariana, é o fato que a Virgem Maria não é somente intercessora, ela é protetora, ela é auxílio na luta. A mais antiga oração mariana que nós conhecemos, de um manuscrito do século II, é sub tum presidium, sob a tua proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Então, debaixo deste manto, nós estamos aqui diante de uma espiritualidade que afunda as suas raízes na Era Apostólica, o fato de que a Virgem Maria nos protege. E se nós formos olhar esta realidade, ela é inclusive bíblica e bíblica do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, lá no Livro do Gênesis, Deus diz, por inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E esta inimizade, esta batalha se apresenta claramente no capítulo 12 do Apocalipse. Maria, que é colocada como aquela que preside as tropas de Deus, que faz batalha contra o dragão cor-de-fogo, a antiga serpente, junto com o restante dos seus filhos. Portanto, esta armadura de luta com que nós vamos para a guerra. Nós poderíamos dizer assim que o escapulário e o rosário são dois objetos que nós deveríamos trazer constantemente conosco. Um porque é a armadura, o escapulário, e outro porque é a arma, o rosário. E assim, estamos prontos para a batalha, sendo capitaneados por esta Mãe Santíssima e por isso estejamos com os nossos corações sempre abertos para Ela que é per incerta prudens concilium, Ela é um prudente conselho no meio das coisas incertas da vida, iuge solatium largiaris per adversa, que nas coisas adversas ela seja a consolação e venha em nosso encontro. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.